Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o presidente e com o vice-presidente Rogério de Oacila. A gente está falando um pouco aqui do evento, mas é o primeiro evento aqui no Estado de Clube do Santos, oficial, graças a Deus. Depois de um ano, um ano e pouco, aí longe, né? Graças a Deus está voltando aí, a gente está falando um pouquinho, tá bom pessoal? Olá gente, meu nome é Rogério, sou vice-presidente do Clube Ascrite, Oacila, presidente do clube, nós também fazemos parte da diretoria da Federação do Estado de Oacila, e hoje, feó, e hoje nós estamos, pelo primeiro torneio no Estado, como o Paulista falou, foi um trabalho muito sustentado para a gente concluir essas etapas, processo de biossimulidade, depois teve a questão do selo verde, que é da Cobrap, que está nos dando um grande apoio na Cobrap, depois tivemos também a ida do IDAF, as informações do IDAF que veio para a gente, a gente assimilou, e hoje nós já temos um relatório todinho para a gente poder informar o IDAF qual vai ser o procedimento do criador para participar dos nossos eventos, eventos oficiais, como o Paulista falou, esse é o primeiro evento do Estado de Clube do Santos, primeiro evento do Estado de Clube do Santos, oficial, então pessoal, eu deixo aqui para vocês um pedido, não desista para o nosso rodo, procure o seu clube federado, nós temos hoje no Estado a Cap de La Velha, temos Cachoeiro e temos a Cripe de Vira Sul, esses clubes estão informados, podem ajudar vocês, seja para fazer o cadastro no SistemaPasse.org, seja para fazer o cadastro no IDAF, seja para a emissão do seu atestado sanitário de árvores silvestres, isso tudo vai ter o apoio para vocês, não desistam, próximo evento do nosso dia 29, com certeza a casa vai estar muito mais cheia, e é isso aí pessoal, vou falar agora, vou deixar uma palavra agora com o presidente do Clube da Cripe de Oacila, para falar um pouquinho. Vou deixar aqui um agradecimento de coração pelos participantes de hoje, a gente teve uma expectativa aí um período de três dias para poder a gente fazer esse evento, foi tudo muito corrido, mas graças a Deus deu para a gente fazer, concluir as etapas que tinha que seguir, e no próximo evento a gente espera que a casa esteja mais um pouquinho mais cheia, vai estar vindo, vai estar agregando, né, à medida que os criadores vão se adaptando às novas adequações que têm que ser feitas, né, então a gente fala assim, vamos fazer um passo de cada vez. Primeiro, procura-se criar um clube federado, né, procurou seu clube? Cada presidente, cada secretário, cada diretoria lá vai dar o segundo passo, então vamos fazer passo a passo, né, porque são várias informações, é muita coisa, a gente pede que os criadores não desistam, né, procuram seus clubes, se filiam, e a gente aguarda vocês aqui no próximo evento, dia 29, né, agradecer todo mundo que está aqui hoje presente, todos os participantes de hoje, foi uma vitória para a gente, né, eu esperava até menos, né, mas graças a Deus deu um pouquinho mais, deu tudo certo, e daqui para frente é só seguir, só seguir, e agradecer muito a todo mundo, toda a diretoria da FEOS, né, a COBRAF, né, que vem nos apoiando desde o início, ela vem lá de cima, vem da base lá até cima, depois a federação, depois o clube, então a gente vai conseguir sim voltar com nossos eventos, com segurança, assim, todas as medidas de seguridade, né, que foi apresentado, né, e a gente vai conseguir sim, não foi 100% hoje, foi 50%, parabéns para todo mundo, parabéns para quem veio, parabéns quem foi, quem participou, e no próximo evento a gente vai conseguir fazer 100%. Eu queria parabenizar os presidentes, né, primeiramente, que Deus abençoe o trabalho rindo deles, né, que Deus esteja com eles, com os fiscais de roda, todos que estão à frente, com esse evento, porque a gente sabe que por trás tem um grande trabalho, né, então, que Deus abençoe eles, que a 29, a quarta de nove, eu subo de dia, eu venho para cá, venho conhecer, né, e a imagem, vem que está com top, tá, e Deus abençoe vocês aí, né, eu gostei de nos próximos eventos, que a 29, a 29, a 29, a 29, a 30.